Olá, sou Kelechi, novo rufoso do Real. É um grande desafio, sim, porque na última temporada eu jogi na sub-19 e foi uma desafio, mas esse é outro passo para mim na minha carreira, então eu tenho que calhar, calhar meu braço e ser forte. Muito bom, a equipe está bom, nós melhoramos, os coaches, os profissionais, a atmosfera é bom para mim, mas é muito desafio, mais tudo está bom até agora. Eu tenho um plano para ir para a principal equipe, claro, então eu tenho que fortalecer, porque não é fácil, só ir para a principal equipe e ir para a principal equipe e ir para a principal equipe, então eu tenho que calhar para fazer a primeira equipe, porque é muito desafiante. Real, é bom, é muito avançado do que eu jogava lá na minha carreira. Real é um clube que eu conheço, que é um clube que dá um jovens a chance de mostrar o seu talento, é um clube que增a o talento, que vê o melhor dos jovens, então eu estou feliz de ser um dos jogadores de Real, porque eu sei que começando a partir daqui, o skype vai ser o meu limite. Definitivamente, eles vão ser feliz, porque o futebol na Nigéria é mais diferente do que o que na Europa, então é mais desafiante para aqui do que na Nigéria, e você vai longe de suas famílias, de suas casas, então é mais desafiante para aqui, eles vão ser feliz. Eu prometo dar o meu melhor, porque essa é a minha passão, eu amo jogar futebol, não só para os benefícios do futebol, mas é o que eu amo fazer, porque é minha vida, futebol é minha vida. Eu jogava futebol desde quando eu era criança, então se eu não jogava bem, eu não estaria feliz, então eu tenho que fazer o que é que todos sejam feliz, para ser feliz também. Obrigado. Obrigado.